A regata internacional de vela começou neste sábado na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Durante uma semana, o porto, com qualidade da água questionada e uma bela vista para o pão de açúcar, vai receber cerca de 380 yatistas de 55 países para o segundo evento teste no local. Os atletas vão ter a oportunidade de avaliar as condições da Baía de Guanabara, um dos pontos mais polêmicos dos Jogos de 2016. A água não cheira bem, dá para ver a poluição. Eu li notícias sobre a má qualidade da água, então vou tomar cuidado. Mas não me parece tão ruim quanto dizem. Estou feliz. O Rio é uma cidade mágica. Temos o Corcovado, o pão de açúcar, a Baía. É mágico. As pessoas cantam e dançam. Nos sentimos bem aqui. E os Jogos Olímpicos representam uma história de vida para alguns. Há quatro anos nos preparamos. Estamos ansiosos para que comecem logo. Na China, não tinha árvore nenhuma e nenhum gramado. Era tudo cimento. Em Atenas, também, o pouco de árvore que tinha antes da Olimpíada, eles cortaram. Londres, não tinha árvore nenhuma, mas também o calor não era muito problema. E essa é a única Olimpíada que a gente tem um parque e uma praia com areia limpa. E a regata completamente de frente para nós, a 200 metros de distância, isso não podia ser melhor. Apesar da obra do cinturão do esgoto da Marina não ficar pronta para o evento teste, os ecobarcos que recolhem o lixo flutuante seguem em operação. E uma técnica paliativa foi utilizada para tentar proteger a saúde dos competidores. O desafio foi a Marina da Glória, de onde saem os barcos, uma parte dos barcos antes da competição. Para isso, as medidas que foram tomadas, a gente está fazendo biorremediação, que é uma aplicação de produtos naturais de micro-organismos, que são usados para fazer uma limpeza da rede de drenagem de águas pluviais. Autoridades vinham garantindo que a meta seria chegar aos jogos com 80% das águas despoluídas. Mas o governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, já admitiu que o objetivo dificilmente vai ser alcançado. A CEDAI, a companhia responsável pela água e esgotamento sanitário no Rio, prometeu avanços consideráveis até dezembro deste ano. Os Jogos Olímpicos vão acontecer entre 5 e 21 de agosto de 2016, no Rio de Janeiro.